Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero convidar vocês pra embalar esse pedido aqui do americano Bella Flow junto comigo, tá? E se você não for inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like aí nesse vídeo, se você gostou. Olha só, esse pedido aqui eu vou embalar pra entregar aqui na minha cidade mesmo, então, eu vou embalar ele, vou entregar na sacola mesmo, tá? Não vou colocar na caixinha dessa vez. E aqui eu já separei um saquinho, né? Esse saquinho aqui é 40 por 30, se eu não me engano, tá? Saquinho transparente, sacola, balas, cartãozinho, tag, tá? Adesivo também aqui pra fechar o saquinho, esse lacinho aqui que eu vou colocar na sacola por fora e um mimo pra nossa cliente, tá? Então, vou pegar esse saquinho aqui, ó, e eu vou, dessa vez eu vou fazer assim, eu vou fazer rolinhos, tá? Vamos fazer rolinhos e vamos colocar dessa forma no saquinho. Aqui sobrou um espacinho no meu saquinho, tá? Uma sobrinha e eu passei a fita aqui pra ele ficar justinho assim, ficar bem bonitinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um adesivo, esse adesivo aqui. E aí, aqui o pessoal vai ficar assim, tá? Bem bonitinho no saquinho. E aqui, gente, eu coloco esse cheirinho aqui, ó, da maga embalagem, eu vou, como aqui é americano, eu vou colocar só aqui na caixa mesmo. E aí, como ele tá embalado já no saquinho, não vai pegar cheirinho nele, né? Às vezes a pessoa pode não gostar, né? E aí, aqui eu vou colocar, né, meu pacotinho de amor, que coisa linda da mamãe. E aqui eu vou colocar esse mimo pra cliente. Sua sacola tá bem grandona, né? Mas era, tinha como eu colocar outro, né? E aqui agora eu vou dar uma peça analisada nesse cartãozinho aqui pra minha cliente, tá? Gente, esse cartãozinho tem a possibilidade da gente deixar ele afetivo, especialmente pra cliente da gente, tá? Quem faz esse cartãozinho pra mim é a Quem Canto Personalizado, tem o link aí na descrição, se vocês quiserem ver. Olha que lindo que fica. Aqui também pode colorir, né? Eu não colori, colorei só aqui na frente. E aí, nós vamos colocando aqui, né? E aí, pessoal, gostaram? Coloquei essa tagzinha aqui na frente com o lacinho, ficou bem fofo, né? Me diga aí o que vocês acharam. Quem quiser o contato dessa sacola aqui também, gente, tá na descrição. É a mesma pessoa que faz o cartãozinho pra mim, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração pra vocês. Tá bom. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL